No ano passado, mais de 180 mil pessoas participaram das visitas guiadas do Senado. Um programa gratuito e que faz o brasileiro se sentir mais cidadão. Sozinhos ou em grupos, eles chegam de vários lugares. Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Montes Claros, Norte de Minas. Espírito Santo, Pachéria e Petumíriga. Querem registrar tudo. São turistas do Brasil e de outros 93 países que em 2012 vieram conhecer por dentro um patrimônio do povo, o Senado da República. Emocionante e edificante, porque a gente sabe que aqui tudo acontece, que aqui são geradas todas as leis e diretrizes. No ano passado, 181.716 pessoas participaram das visitas guiadas, organizadas pela Secretaria de Relações Públicas do Senado. Mil a mais do que em 2011 e 20 vezes mais que o registrado em 1995, quando o programa começou. O maior papel da visita é explicar para o povo o papel do poder legislativo. O papel fiscalizador, por exemplo, é muito desconhecido da população. E todo o processo legislativo é explicado em detalhes aqui. Por isso, os visitantes começam a visita conhecendo as bandeiras dos estados. Depois, o chamado túnel do tempo, que transporta o visitante para o passado. É onde está registrada a história do país desde 1824, quando o Senado foi criado. Lá também é possível conhecer os atuais senadores. Bem interessante. A gente aprende a teoria na escola e consegue juntar algumas coisas aqui, né? E com o que está acontecendo também com a atualidade. Conhecer objetos antigos, como os móveis usados quando a sede do Senado ainda era no Rio de Janeiro, também está no roteiro. A guia explica que eles foram produzidos por presidiários. Cada três dias que eles trabalhavam, eles tinham uma redução de pena de um dia. Ou seja, sempre se trabalhava, mas em alguma coisa eles tinham que obter em troca por isso. A última atração é o plenário do Senado, onde os senadores discutem os temas de interesse do país e votam as leis. Esta senhora se encantou com o espaço. É uma coisa que a gente nunca viu, nunca de perto assim. E este menino com a obra inteira. Essa obra foi a obra de Oscar Neymar. Tanto é que a gente assistiu um documentário que fala que ele acha essa aqui a melhor obra dele. Então eu fiquei muito lisonjeado por isso. As visitas são gratuitas, abertas a toda a população e realizadas diariamente das nove e meia da manhã às cinco da tarde. Também é possível agendar um tour para estudantes. Totalmente importante nós conhecermos onde estão sendo feitas as leis do nosso país. A visita foi muito esclarecedora, gostei muito. Recomendo para as pessoas que vêm até Brasília visitar o Congresso Nacional. A visita é muito legal, muito bacana mesmo. As visitas podem ser agendadas pelo e-mail e pelo telefone que aparecem aí na tela.